Música O Nessinos Experience está aqui no Colégio Santa Terezinha, em Itaquara. A gente veio aqui para falar sobre comportamento na era da tecnologia. Esse evento é muito importante para o Colégio Santa Terezinha. Os alunos gostam muito de participar. A internet hoje é um meio que o jovem utiliza bastante. Essas tecnologias estão aí, são imprescindíveis. É bom a gente parar e pensar e dar a nossa opinião sobre isso. E a banda que tocou depois foi Os Efervescentes. Confere aí um pedacinho do show. E não demore, não demore.